Dentro do GTR, cash, vivações na IBM Exclusivo ligo, do aspiranha, vento skunk e creme Fico algumas horas nesse sonho lindo Depois volto pra realidade, agora é parecido Tem um mano que paga de sete É só um iludido nessas ruas, sua postura diz como se é conhecido Fiz da minha história um filme, mano, mas não é um livro Foda-se o dinheiro, agora entende por que eu faço isso Conheço lugares onde o preço vai além do risco Não me apega quase nada, gata, desde que eu tô rico Ileso dos males dessa vida, ainda sou o mesmo Não é que eu não fale, mas cê sabe que eu acerto nisso Yeah, nenhum dia é normal Eu faço isso ser tão natural Pra que se preocupar com o final Se eu penso nela no ar, aquela bunda é fatal Gato, bato no piloto automático Enquanto ela senta, eu olho a estrada, isso é fácil Você goza duas vezes, depois pede outro trago Se as semanas viram meses, eu preciso de espaço Então me fala quantas vezes, vamo até o cansaço Nada mata sua sede, nós se interna no quarto No banco do meu Nissan que tu rebola esse rabo Foi só me conhecer, largo aquele pela saco Dentro do GTR, cash, vivações na IBM Exclusivo ligo, do aspiranha, vento skunk e creme Fico algumas horas nesse sonho lindo Depois volto pra realidade, agora é parecido Eu conheço lugares onde o preço vai além do risco Não me apega quase nada, gata, desde que eu tô rico Ileso dos males dessa vida, ainda sou o mesmo Não é que eu não fale, mas cê sabe que eu acerto nisso Nenhum dia é normal Eu faço isso ser tão natural Pra que se preocupar com o final Se eu penso nela no ar Joga o interior no story Vários comentários, o centro dos holofotes Bom de conhecido que deixa as piranha forte Melhor cê respeita, nossa conquista não foi sorte Fata o que é só o começo Muito longe do final, não vira um terço E agora cês quer pagar pau e não paga o preço Pra nós isso tudo é natural Convertações e lucros é normal Mas faz parecer que é fácil Sonhando acordado Longe dos iludidos e nos pela saco Nós é diferenciado Não entendem que eu sou abençoado Comerçando a grana, fama, os flash Nó vem ver o que nóis canta e atrai esse cash Vou de espaço na vida é na rida e desce Piloto automático enquanto ela desce